Em 3, 2, 1, está começando mais um capítulo dessa história que nós decidimos escrever com vocês. Meu nome é Rafael Malman e ao meu lado eu tenho aqui a minha fiel escudeira Fernanda Malman. Seja bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. Bom dia, bom dia vocês que estão assistindo, nos acompanhando. É isso mesmo, hoje nós temos um convidado super especial, uma pessoa que a mim foi uma grande, é uma grande referência no quesito concursos e provas. Uma pessoa que escreveu mais de, ou quase 70 livros, depois ele me corrige se eu estiver falando bobagem, magistrado há 30 anos. Eu estou falando de William Douglas, desembargador federal da segunda região. Seja muito bem-vindo, professor. Olha, estou muito feliz de estar aqui com você, Rafael, Fernanda e todo mundo que acompanha vocês. Uma alegria estar em Foz também e dessa vez melhor ainda que eu estou com a família. Então, tenho uma agenda de trabalho com algumas palestras, mas também a agenda de férias. Maravilha. Aqui no WEGCast, professor, a gente criou o WEGCast. WEG é uma palavra que o significado tem origem alemã, que significa caminho. E a gente quer entender um pouco, nesse bate-papo aqui, um pouco da sua trajetória. Conhecer um pouco do que você viveu antes de alcançar o resultado que tem hoje. E a gente não pode esquecer de agradecer, de oferecer esse programa para aquelas empresas, aqueles parceiros que já acreditam, já deram esse ponta-pé inicial. Loto de confiança, né? Exatamente, para que a gente pudesse fazer o WEG acontecer. E eu começo falando de Black Pepper Design Marketing, Fernanda. Na Black Pepper, você consegue dar vidas às suas ideias, à sua vontade de ter uma empresa. Você tem uma marca, uma ideia, eles conseguem tirar isso do papel. Exatamente. Também temos que agradecer a Tatiane Simplicio, da Simplicio Marcas, né? Exato. Que, como você mesmo fala, se você não registrou, a marca não é sua. Não é sua ainda, exatamente. Hoje, esse café que está sendo servido aqui é um oferecimento de café com passagem, que sempre está nos agraciando, prestigiando com café quentinho para aquecer o nosso dia e os nossos corações. Exatamente. E toda semana na CP, eles têm o café da semana na promoção. Dá uma passadinha lá. Para você que quer conhecer um pouco mais sobre o universo das criptomoedas, eu quero deixar o arroba de um especialista. Você vai seguir ele agora e vai tirar as suas dúvidas através das dicas que ele vai passando diariamente aí, que é o Diego.Cripto, o Diego dos Santos. Também não podemos deixar de oferecer esse programa a Projet. Agradecer aí a Projet, que é a nossa parcerona. A Projet, ela dá vidas aos seus projetos. Se você tem um projeto que está num papel ainda, a Projet, ela te auxilia a tirar esse projeto do papel. Exatamente. Eu vou te dar um exemplo. Você está namorando, vai casar daqui a um ano e ainda não tem a sua casa, com a Projet, através do consórcio, você consegue planejar para quando você estiver casando, efetivamente, você já ter a sua casa, já ter ali o seu sonho concreto. E falando em consórcio, a gente não pode falar de qualquer consórcio. Na escolha do consórcio que vai administrar os recursos que você vai estar organizando para poder realizar o seu sonho, a gente tem que falar da Rede Oeste Consórcios. Uma empresa que já está no mercado há mais de 30 anos, uma empresa que é toda regulamentada, segue todas as diretrizes do Banco Central e que tem um grande diferencial, Fernanda. Parcelas. O que você consegue fazer com R$21,00 por dia? Não faço nem ideia do que eu consigo fazer com R$21,00 por dia. Com a Rede Oeste e a Projet, você consegue criar um plano para sair da casa da sogra. Olha que beleza. Para parar de pagar aluguel e para realizar o sonho de ter a sua casa própria. Esse é um dos meios que você tem, mas com a Rede Oeste e com a Projet, você realiza. E eu quero dar as boas-vindas hoje ao nosso novo parceiro aqui no VegCast, que é a Grão Mestre. Está pensando aí em como administrar o seu patrimônio sem ter dor de cabeça e burocracia e ter que morrer literalmente pagando imposto? A Grão Mestre, ela está aí para criar formas, para buscar a melhor maneira de organizar todo o patrimônio de herança que a sua família tem. Exatamente. Não é porque estamos pensando em herança que estamos pensando em morrer. Pelo contrário, a gente está pensando em quem fica. Exatamente, para deixar quem fica, já vai ter a dor do perder, então ficar mais confortado, confortável com essa questão de não ter que ter dor de cabeça com o pós. Evitar briga de família, evitar essas preocupações. Então a Grão Mestre veio aí para facilitar a sua vida. E é isso. E eu já disse no começo, não custa reforçar novamente, né? Já se inscreva e deixa seu like. E comenta aí quem você quer ver nos próximos episódios. E a minha primeira pergunta é assim, qual que nesse período até de 30 anos de magistrado, das provas que você enfrentou, qual que foi o maior desafio que você já viveu durante essa sua trajetória de vida? Bem, quando a gente fala em caminho, primeiro parabéns pelo nome, é um nome fantástico. Na verdade, a vida é todo um grande caminho, onde a gente tem que aprender alguns conceitos sobre caminho. Por exemplo, que felicidade não é o destino, é a jornada. Que a melhor parte, isso eu aprendi correndo maratona, que a melhor parte da corrida não é quando você chega ou quando você ganha, é quando você, no meio da corrida, você curte a corrida. Que você se distrai e só corre. Então, falando de caminho, nessa jornada tem um caminho de empreendedorismo, do empreendedorismo tradicional, que é montar a empresa. Que é como as pessoas veem o empreendedorismo e eu tenho algumas coisas para contar nessa linha. Tem outro empreendedorismo que as pessoas às vezes não percebem, mas que também é, que é o concurso público. Que também tem toda uma jornada até você conseguir ser aprovado. E depois, se você for aprovado e quiser, é quer dizer, se você seguir o caminho, você vai ser aprovado. O que é opcional depois é o tipo de servidor que você vai ser e que é muito importante. Porque tem muito cara que passa e relaxa e vira um mau servidor e tem um cara que é um bom servidor. Aí acaba sendo uma escolha. E tem um outro empreendedorismo também que eu participo, que é o empreendedorismo social. Que é trabalhar para ajudar a melhorar a sociedade. Não que como empresário você não melhore, porque o empresário melhora, porque ele dá emprego, ele gira economia, ele paga tributo. Gera oportunidades. Isso, e nem sempre é percebido. O pessoal acha que o empresário é o vilão. Exatamente. E não é. Dentro do... Quando a gente fala de empreendedorismo, você tem essas várias versões. Por exemplo, o servidor público também ajuda muito a sociedade. Se eu for um bom juiz e não fizer mais nada pela sociedade, mas for um bom juiz... Já está contribuindo. Eu estou contribuindo. Com certeza. Agora, se a pessoa quer, tem um empreendedorismo social. E vou falar de um quarto e último empreendedorismo, que é o casamento e a família. Que também é uma jornada difícil, que também é uma escolha e que também, como todos os outros empreendedorismos, tem... O seu grau de relevância e importância. De relevância. Eu te diria que o que foi mais difícil, o que é mais difícil, e eu ouso dizer que não é na minha jornada, é em qualquer jornada, é você evoluir como pessoa. Você crescer como pessoa. Então, o sujeito, o problema, por exemplo, para passar em concurso, não é a banca, não é a quantidade de matéria, não é a quantidade de candidato. É o sujeito, ele aprender a lidar com isso. No casamento, normalmente as pessoas acham que o problema é o outro. Na verdade, não. O problema é você. A hora que você se ajusta, você consegue ajudar a ajustar boa parte do outro também. Ou então, desculpe, estou falando muito, mas ou então, é o seguinte, quando você ajusta tudo o que você tem a ajustar, e você fala assim, cara, eu estou jogando meu jogo já há bastante tempo, estou fazendo a minha parte, e não dá certo, aí você sabe que não deu certo aquele casamento. Mas enquanto você não se ajusta, você não pode ficar dizendo que o casamento não deu certo e botar a culpa no outro. Então, a grande dificuldade foi essa, foi eu, em cada uma dessas jornadas, crescer como pessoa. Por exemplo, no concurso parar de enrolar, parar de fazer o que o concurseiro, às vezes, faz. Na questão do empreendedorismo, de você estudar e aprender o empreendedorismo tradicional de empresa, essa foi a maior dificuldade. E uma ou outra dificuldade que eu coloquei junto, é de botar ordem. Então, lá atrás, eu era muito focado só em vida profissional, só em vencer na vida, só em passar em concurso, depois só em a empresa dar certo. E eu deixei o William, a pessoa do William, os problemas emocionais do William, e os relacionamentos do William em segundo plano. Então, parte dessa jornada também foi a partir de determinar uma forma, opa, peraí, tem coisas que eu não estou valorizando que são importantes. O senhor comentou ali dessa entrega do servidor público. Eu, como terceirizado, prestei serviços para a Receita Federal, para a Polícia Federal, durante nove anos, praticamente dez anos, nove anos, onze meses e vinte dias. E eu percebia justamente isso. Eu pude acompanhar duas inserções de concurso, onde servidores entraram naquele... Uma leva nova. Duas levas novas, né? E é perceptível algumas pessoas que fazem essa entrega por completo no processo de estudar para a prova, e quando está naquele processo de estágio probatório, também exime o servidor, mas se transformam depois. Então, isso é realmente, é muito do querer, né? O que o senhor explicou ali é aquela coisa de agregar valor para a sociedade através da função que você está exercendo. E realmente tem algumas pessoas que não conseguem fazer essa entrega. Eu tenho uma outra particularidade, uma curiosidade, que é assim, sempre teve esse apreço por essa área da educação, sempre o senhor gostou de estudar. Pelo ensinar. É, e o estudar também, porque são duas coisas que andam juntas. Sempre teve essa paixão por isso? Sempre gostou de estudar? Aí é que tá. As pessoas, às vezes, não acreditam quando eu conto, mas eu não gosto de estudar. Como é que é isso? Eu gosto muito mais de outras coisas. Descansar, ficar deitado olhando o teto, jogar war, jogar xadrez, atualmente passear. Eu gosto de algumas coisas. Por exemplo, eu gosto de biografia, eu gosto de história e geografia. Então, são coisas que eu gosto. Mas estudar em si, não. Só que o que eu queria na vida, que me dava, era o estudo. Perfeito. Então, eu me apaixonei, entre aspas, pelo estudo, porque se eu não gostar de estudar, o estudo rende menos. Então, tipo assim, eu vou gostar de estudar porque o estudo vai me dar aquilo. Mas não é uma coisa natural. E isso é importante. Estudar te dá um monte de coisas que não estudar não te dá. Então, a minha lógica foi... Foi nessa linha. Foi sempre essa. Agora, ensinar, ensinar não, por incrível que pareça, de tentar ajudar o outro. Foi sempre natural em mim. Desde novo, eu lembro que eu dava aula na escola dominical. Ah, legal. Então... Sempre teve essa caminhada. Esse vírus do professor eu sempre tive. E esse... O senhor falou que não gosta de estudar, mas criou meios, criou ferramentas, conseguiu encontrar, talvez, os códigos, decifrar os códigos ali para que atingissem um resultado melhor em relação às provas e aos concursos. Como é que foi isso? Foi justamente o não gostar que criou essa... Exatamente. Eu acho que é o Bill Gates que diz que quando quer criar alguma coisa, ele dá para um preguiçoso fazer, porque o preguiçoso vai arrumar um jeito rápido e fácil de fazer. Exatamente. Então, o cara vai ter... Ele está focado em querer... Terminar rápido para... Terminar rápido e fazer outra coisa. Para poder descansar. Ou ir não fazer nada. Para poder descansar. Então, a minha lógica é tipo assim, como que eu aprendo isso o mais rápido possível para conseguir me livrar do... e fazer outra coisa. Então, por exemplo, eu me lembro na adolescência que era o primeiro semestre, eram quatro trimestres. O primeiro valia 20 pontos, os dois do meio valiam 25 e o último valia 30. Então, até o terceiro trimestre, você soma 70 pontos e para passar precisava de 60. Então, por exemplo, eu me estudava para caramba até o terceiro trimestre, eu tirava ali... Está resolvido. Para passar. Entre 60 a 70, dependendo da matéria, se fosse história ou geografia, para passar. E o último semestre, meu irmão, eu tomava a serra. Deixa rolar. Já estava resolvido. E sim, eu sempre vou me enfocando assim, o que resolve o problema? Então, isso me ajudou, por exemplo, no casamento. Tipo assim, como é que eu resolvo isso aqui? De relacionamento. Então, por exemplo, aquela velha história, você quer estar certo ou ser feliz? Ah não, vamos ser feliz. Tudo bem. É isso aí. É o que resolve é o mais rápido e tudo certo. E no serviço público também, eu sempre tive isso. Gente, como é que a gente resolve isso aqui? Como é que a gente se livra do processo de uma forma honesta? Porque tem juiz que se livra do processo de uma forma desonesta. Não desonesta de dinheiro. Desonesta de não analisar, de dizer não. Porque dizer não é sempre mais fácil e mais rápido. Então, isso não. Isso seria errado. Mas, tipo assim, como é que a gente faz a vara diminuir o número de processo para a gente ter mais paz aqui? Então, sempre a minha lógica no estudo e na vida sempre foi como é que eu resolvo o mais rápido possível o problema para eu poder ficar tranquilo. e isso acaba te dando uma produtividade maior. E esse encontro do equilíbrio, hoje o senhor tem 58, 59? Deixa eu te falar. Sim. Por exemplo, eu viajo muito para fazer palestras. Certo. Então, eu tenho que ser um juiz produtivo porque eu tenho que ser. É um dever legal, moral, do cargo, ético, administrativo. Foi o juramento que o senhor fez lá quando assumiu. Também é um dever religioso, porque a Bíblia manda você trabalhar bem. Com certeza. Mas, veja, também é uma blindagem. Então, eu me lembro uma vez que o corregedor virou para mim e falou assim, não, você está pedindo muita autorização para viagem. Você viaja demais. Eu falei, doutor, com todo respeito, eu acho que os outros juízes, o senhor deveria fazê-los viajar mais. Porque, se o senhor olhar, eu sou o mais produtivo de todos. Então, viajar aumenta a produtividade. Então, tipo assim, é uma blindagem também. Sim. Então, por exemplo, eu estou... Agora eu estou de férias, mas mesmo quando eu não estou de férias, qualquer pessoa que fala assim, ah, você viaja demais, você faz muita palestra, muita coisa, eu falo assim, olha lá a minha produtividade. É isso aí. Tipo assim, é um cala a boca que você dá no... Eu acompanhei agora esses dias, mesmo em viagem, zerado o número de processos ali e tal. Isso é muito significativo. Esse encontro do equilíbrio, eu perguntava, o senhor tem 58, 59? Ah, livros publicados. Não, não, idade. Ah, bom. Pô, obrigado. Eu tenho 56. 5, 6, beleza. Nesses 56, hoje o senhor considera que encontrou esse equilíbrio desses quatro pilares que o senhor citou ali? Que é a família, o empreender. Hoje, o processo dos livros, eu acredito que é uma forma maravilhosa de empreender, porque tu constrói, é aquela coisa, tu fez uma vez e ele vai perpetuar, né? E dentro da posição que o senhor ocupa hoje como desembargador, talvez teria, até teve a questão da recomendação para ministro. O senhor considera que entrou dentro desse equilíbrio de conseguir dar atenção devida para a família, de conseguir desfrutar da vida que tanto buscou? O senhor considera isso? Eu diria que sim. Eu diria que o que eu já consegui chegar no... Eu diria no quase. Ok. Mas, tipo assim, comparado com outros tempos, eu estou... Muito melhor. Mas, muito, muito, muito mais... Porque uma coisa que você tem que... A primeira coisa que o sujeito tem que fazer é o seguinte, eu tenho que conseguir bancar as minhas despesas, criar um sistema para ter o pão na mesa, depois que tem o filho, o leite das crianças. Sim. Perfeito. Isso também muda bastante. Então, por exemplo, enquanto eu era solteiro ou casado sem filho, eu podia arriscar a vontade que se desse errado, deu errado, a gente come mesmo. Volte 15 casas e... Exato. Come o pão com mortadeira e está tudo certo. Está tudo certo. Agora, com o filho já muda. Exato. Porque você... Agora, chega um momento em que você começa a pensar em legado. O que você está deixando para a sociedade? Quando você foi embora, você melhorou o mundo ou você piorou o mundo. Eu já consegui resolver esses dois problemas. Então, hoje, se pegar, por exemplo, como eu passar em concurso, o quanto que eu trabalhei já em obra social. Tipo assim, se eu morrer hoje, não é que eu vou parar de fazer obra social agora e querer deixar legado. Mas, tipo assim, eu já não estou mais preocupado em deixar um legado que eu acho que o que eu já fiz já está legal. São, vamos dizer, 70 livros, 69. Mais ou menos 70 livros. Olha isso, realmente. E livros que muita gente fala assim, cara, esse livro eu tinha desistido, eu voltei, eu não ia passar e eu passei por causa do livro. Gente, muita gente, gente que ia suicidar e não suicidou. Gente que, como eu acredito em vida eterna, gente que aceita Jesus e dentro da minha crença a pessoa vai para o céu. Então, você tirou o cara do inferno, botou no céu. Quer dizer, você foi instrumento disso. Então, hoje eu te diria que eu estou mais tranquilo e como eu já não estou lidando com coisas absolutamente essenciais, eu já deixo para lá. Então, uma das coisas, no início, você, por exemplo, você quer fazer, eu queria ser palestrante. Então, o meu sonho era ser convidado para falar. Que fosse de graça, mas eu queria falar. Aí, depois o sonho era ser convidado e o cara me pagar. Eu achava o máximo alguém te pagar para você falar. Aí, vai, chega um ponto que você começa, vira a chave, você começa a ter muito e aí o desafio é você dizer não. Porque a coisa mudou. A demanda aumentou muito. Então, chega um ponto da vida em que a grande sabedoria é você dizer não para um monte de coisa. Então, por exemplo, é muito legal ser um super doutrinador do direito. Aquele cara que é uma referência, que todo mundo cita, que o Supremo cita, que os outros professores... É legal. Só que o custo disso... É muito alto. É muito alto. Então, chega uma hora que você fala assim, pô, é legal para caramba. Você fala assim, eu conseguiria fazer se eu quisesse? Conseguiria. Só que o que eu vou ter que sacrificar para ter isso? E aí, tem o Mujica aqui, que foi presidente aqui do Uruguai, do Paraguai. Ele fala que o custo de uma coisa é o quanto da sua vida você sacrifica para ter aquela coisa. Então, hoje, quando eu falo em equilíbrio, muito do equilíbrio é você ser capaz de dizer não para coisas que você curte, que você gostaria de ter, mas que você olha e fala assim, não, o custo não... Agora, tem hora que não dá para fazer isso. Então, por exemplo, você está endividado, você vai ter que trabalhar mais para pagar as dívidas. Você está desempregado e quer a segurança do concurso público, você vai ter que fazer isso. Você é da iniciativa... Por exemplo, a minha mulher passou muito tempo ganhando zero e eu ganhando muito mais do que ela. Só que ela é de voga, ela começou a divulgar. Ela ganha mais do que eu. Então, a vida tem essas variações. Esses ciclos. E tem hora que você tem que ralar mesmo. Então, só que essas relações obrigatórias eu já passei. Então, tipo assim, agora eu estou mais tranquilo de poder dizer não, de poder ir mais devagar. Estar mais seletivo. Ficar mais seletivo. Perfeito. Perfeito. E aí é uma curiosidade, talvez, de quem está nos... Desculpe te interromper. Claro, Doutor. O ser seletivo é essencial para você. Porque lá atrás, quando eu quis passar em concurso, eu tive que ser seletivo de falar assim, não vou passear, não vou preferir Adão. Não vou... De abdicar de muitas coisas para focar naquilo, né? Então, eu tenho uma frase clichê, que é aquela de sacrifício temporário, benefício permanente. Eu acho que cabe aí isso que a gente está falando, né? Sim, sim, sim. A dor é temporário, carga para sempre. Exatamente. É, mas olha só, isso também tem na iniciativa privada. Na iniciativa privada, quando o cara cria um nome, quando ele cria uma carteira de cliente, quando ele... Também, e olha só, sob certo aspecto, é muito mais seguro que o serviço público. Então, por exemplo, eu quando fiz concurso lá, eu tinha 60 dias de férias. Está certo ou está errado? Está na lei, até mudar a lei, tem. Então, tipo assim, eu quero 60 dias de férias? Quero. Pô, legal. E isso pode cair, o pessoal está querendo fazer cair agora. Já o empresário, se ele faz uma base financeira, ele não vai ter 60 dias de férias, ele pode ter 180 dias de férias. Só que lá atrás, ele não teve férias. Ele não teve férias. É isso mesmo. Então, o ser seletivo é em tudo, no relacionamento. Olha só, você pode ter 10 mulheres, mas a quantidade de atenção que você vai dar para cada uma é menor. Porque todo mundo tem 24 horas. E aí, o cara que tem que escolher, eu quero ter 10 e dar pouca atenção, eu quero ter uma... E a dedicação integral. E a atenção integral e com retorno integral também. Claro. Então, é tudo escolha. Tipo assim, eu não vou tomar, eu como professor, eu não vou tomar decisão pelo cara. Eu só vou dizer, meu irmão, você tem que escolher qual tipo de vida você quer viver. Serviço público, é legal? É super legal. Teve a pandemia aí, você foi para casa, esperou o dinheiro todo mês que eu ia lá. Cai na conta. Mas o pior juiz do Brasil ganhou o mesmo que eu. Isso também tem um lado ruim, mas é o sistema. Sim. Sim. E para quem está iniciando nessa trajetória de concurso, o senhor falou desse processo de dedicação inicial que tem até a pessoa atingir esse tempo. No caso, no seu caso em específico, quanto tempo demorou para agora eu cheguei, vamos dizer assim, conseguir passar aqui no meu concurso, atingir o meu objetivo inicial? O passar em concurso levou uns dois ou três anos. Aí eu passei para defensor, estava feliz como defensor, aí a carreira piorou muito, aí eu comecei a estudar de novo, aí eu levei mais um ou dois anos para conseguir passar para juiz. Ah, então teve esse período ali. E antes da questão desse primeiro concurso, chegou a exercer alguma função, vamos dizer assim, CLT ou tradicional, sem concurso? Foi advogado oito, nove meses, naquela advocacia, enquanto está advogando para ganhar algum dinheiro, estudando para o concurso. Já está estudando. Tá, beleza. E hoje, falando um pouco desse processo de desembargador, desse trabalho, dessa função de desembargador, o que o senhor vê como desafio? Porque o julgar de forma neutra, exercer esse papel da decisão sem tomar partido de lado, eu não consigo me visualizar nessa situação, porque eu coloco muito essa carga emocional. Eu queria saber como é que é isso na realidade, na vida de um desembargador real, sem exercer o lado emocional. Olha só, a emoção faz parte do julgamento. Então, por mais que o lado emocional seja ruim, ele também te humaniza. Então, eu prefiro ser julgado por um juiz emocional, que trabalhe bem o emocional, do que por um cara sem emoção nenhuma. Você prefere ser julgado por um ser humano ou por um computador? Com certeza um ser humano, né? Tem uma pergunta que eu faço, é o seguinte, você prefere ser julgado por um juiz normal ou por um juiz gênio? Normal. Todo mundo escolhe o normal. Então, tipo assim, você quer ser normal ou quer ser um gênio? Todo mundo quer ser gênio. Mas quando você fala, você prefere casar com um gênio ou com uma pessoa normal? As pessoas preferem viver com uma pessoa normal, porque o gênio, tu não sabe o que sai dali. É tudo novo, né? O juiz, a gente tem que ter segurança jurídica. Quando você entra com uma pessoa, você tem que saber se a causa é boa, se a causa é ruim. Tem que ter uma lógica. Agora, como é que eu trabalho isso? A lei te protege. Então, eu posso ser emocional, isso é bom, mas o meu limite é a lei. É aquela expressão das quatro linhas da Constituição e tal, regrado por isso. Então, se dentro das quatro linhas você acha uma solução, que a tua emoção pede, você dá a solução. Aí tem a tua inteligência, a tua capacidade de você procurar a solução para o cara. Agora, chega uma hora que você olha e você está com pena do sujeito e, cara, não tem solução, bicho. Aqui, não tem o que fazer. E aí, nessa hora, é que o juiz tem que ter a autocontenção, que é complicado. O juiz tem que saber que ele não é Deus, que ele não é legislador, que ele tem o limite dele. Que se não vira ativismo judicial, que é uma coisa muito ruim. Porque aí você perde a segurança jurídica. Você pega um juiz muito de direita ou muito de esquerda e ele vai fazer uma porcaria ali que não tem nada a ver com a lei. Isso tira a segurança das pessoas e isso é ruim para a sociedade. Mas, infelizmente, você tem o juiz que acaba fazendo isso. Que acaba fazendo isso. E aí é um mau juiz. E aí, outra curiosidade minha, quando está em processo de julgamento, quando tem essa situação de respeitar a questão da Constituição, respeitar o que foi colocado como lei, igual o senhor falou, o senhor não cria leis, o senhor as cumpre dentro desse papel de desembargador. O quão desafiador é, talvez, ter colegas que exercem a mesma função que não tem esse senso de... Como é que... Tem essa moralidade, não tem essa decência, vamos colocar assim. Como é que é lidar com isso? Você usou um termo muito elegante. Vocês são duas pessoas muito educadas, gentis, hospitaleiras. Estou me sentindo muito à vontade aqui desde que a gente chegou. Desafiador é um nome bonito, é irritante. Às vezes é enojante, às vezes é fumitivo. É isso. Como é que lida com isso? Olha só, é... Eu não sou Deus. Então, o que eu posso fazer? Por exemplo, quem for pegar vai ver vários artigos meus como professor criticando essa, 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 essa decisão. Então, eu tenho algum poder de dar tiro em cima desse cara. É, eu como juiz agora no tribunal, eu pego uma decisão, por exemplo, eu peguei uma decisão, cara, como é que o cara fez isso? Que absurdo. Eu fui lá, meti a caneta e consertei. Porque agora eu tenho esse poder. Tem autonomia. Entendeu? Agora também tem decisão minha que eu acho que está certa e que o cara, alguém em cima de mim vai lá e caneta e faz o diferente. Como é que ele fez isso? É um processo inverso. Pois é, exatamente. Mas o sistema é montado desse jeito. Como é que eu lido com isso? Eu sou responsável pelo meu turno. Tem um negócio no quartel que é legal assim, não no meu turno. Olha só, o inimigo pode até passar a fronteira, furar lá a cerca e passar para ir fazer um aterrorismo. Pode, pode. Mas não no meu turno. No meu turno, não. Não no meu P.O. É que a gente... Pouso de operação, de observação. Não no meu ponto de observação. Não na minha guarita. Então, isso me tranquiliza. No meu metro quadrado... Não deixa passar. Não vai passar. Perfeito. Não vai ter o limite. Agora, o metro quadrado do lado, eu não sou responsável por ele. Eu posso tentar ajudar o cara do metro quadrado do lado. Então, por exemplo, tudo que eu fiz para aumentar a minha produtividade, eu botei num livro e o livro está à disposição. Então, se alguém quiser, eu estou ajudando o metro quadrado do lado. Se o metro quadrado do lado, eu critico. Eu digo que está errado. Então, eu tento atrapalhar o metro quadrado do lado, que está ruim. Mas, se eu não conseguir, o meu está em paz. Porque dentro do seu P.O. estava tudo certo. Entendi. Não, deixa eu só falar um comentário. Porque o senhor comentou que, tipo, ah, eu gosto de ficar tranquilo e tal. Mas, como que ficar tranquilo daí é desembargador, escreve 60 e tantos livros, quase 70 livros, dá palestra. Qual que é o ponto do ficar tranquilo? Em que momento? O senhor consegue ficar tranquilo? Porque eu não... Tá, tem um conceito que a Bíblia traz, que são os 10 mandamentos, são um conjunto de leis mais extraordinários e muito mal compreendidos. Então, por exemplo, a Bíblia fala, você tem que ter o dia do descanso. Então, todo esse giro alto, ele se sustenta, você estando com saúde, que é um objetivo manter a saúde. Você é tão tranquilo. Por exemplo, quando eu brigo com a minha mulher, quando a gente está brigado, nem eu nem ela nenhum rende bem. O dia não fica tão legal. A produtividade baixa. Sim. Então, tem algumas coisas que você tem que saber fazer. Que são coisas que dá para aprender. Então, por exemplo... William, como é que você consegue tanta coisa? Em cada um desses lugares, eu tenho uma equipe. E aí, uma homenagem às mulheres. Todas elas comandadas por uma mulher. Mas em cada um tem equipes. Então, eu estou aqui de férias, mas a minha equipe está lá no gabinete trabalhando. E o cara que está me substituindo, eu sei que ele está lá também fazendo a parte dele. Então, e tem o dia do descanso. É o dia que você desliga. Então, por exemplo, aqui. A gente está aqui falando de trabalho, de empreendedorismo e tal. Daqui a pouco, eu vou estar com a minha família na piscina ali, desligando. Então, recarregando a bateria. Então, chega uma hora que você consegue criar um sistema onde as coisas funcionam razoavelmente sem você. Porque tem uma equipe que sabe trabalhar. Você descança e você volta. E tem um outro conceito que é o seguinte. Por exemplo, na palestra eu me divirto. Então, na palestra, vamos dizer, não é um hobby. Aqui está legal. Estou conversando com duas pessoas maneiras. Um papo interessante. Que eu sei que um monte de gente vai assistir. Pode ser útil para um monte de gente. Então, tipo assim. Isso aqui está legal. Não entra como um... Estou curtindo. Não entra. Não entra. Daqui a pouco eu vou fazer uma palestra. Eu vou estar curtindo também. Daqui a pouco estou sendo juiz. Eu vou estar curtindo também. Então, se você consegue curtir, é legal. Ou você curte. Ou você curte. Não porque você curte. Mas pelo resultado daquilo. Então, por exemplo. Quando eu estou estudando. Eu estou curtindo também. Embora eu não goste de estudar. Por quê? Porque aquele estudo vai me dar alguma coisa. Então, eu sempre estou assim. Quando eu estou fazendo alguma coisa que eu não gosto. Eu falo assim. Por que eu estou fazendo essa coisa que eu não gosto? Ah, é por uma coisa que eu vou gostar? Então, já gostei de estar fazendo o que eu não gosto. Maravilha. A gente está caminhando para a reta final. Eu tenho uma última pergunta para lhe fazer, doutor. Rebatendo ainda em cima da situação dos livros. Nós tivemos em 2018 a perca de um filho. Com quatro anos de idade. Que teve um câncer terminal. Que não tinha. Nós fizemos tudo o que era possível. Nós entendemos e aceitamos isso. Que foi um presente que Deus nos deu. O período que Ele pôde conviver com a gente. E depois Ele retornou para os braços do Pai. Eu tenho uma vontade. Onde o seu filho e a minha mãe. Onde nos aguardam. Exatamente. Onde nos esperam. E desde então, eu venho tentando. E talvez a minha... Eu não sei o que falta. Mas eu estou buscando essa resposta, talvez, nessa declaração que o senhor possa dar. Eu estou tentando escrever um livro que possa agregar valor para as pessoas. Através da história do que a gente viveu. Então, eu já iniciei ele várias vezes. Cada vez que eu retomo. É bem doloroso. Porque a gente lembra de momentos. Lembra de situações e tal. Eu queria, assim, uma direção, vamos supor, que viesse aí do senhor. Que tem essa experiência de 70 livros publicados. Até para quem tem interesse em estar publicando um livro e tal. O que eu faço para terminar esse bendito desse livro? Porque o propósito é muito claro. Eu tenho esse propósito de realmente o que a gente viveu possa agregar valor para outras pessoas. Ou servir de apoio para outras pessoas que vão viver, ou que estão vivendo, ou que viveram o que a gente passou. Eu digo o seguinte. Toda dor, toda dificuldade, toda tragédia, todo desafio que a gente tem. Como diz o Nietzsche, se não te mata, te fortalece. Te torna mais sábio. E que quando você supera aquilo, o que era uma fraqueza vira um superpoder. Então, eu tenho TDA. Na hora em que eu aprendo a lidar com a TDA, eu sou o melhor cara para ensinar isso para um cara com TDA. Por que eu sou o guru dos concursos? Porque eu fui o cara que, como todo mundo, superei as dificuldades para passar em concurso. Então, eu sei ensinar. O que virou a chave é por quê? Por causa da Bíblia me ensinar a amar o próximo, eu escrevi o livro para ajudar o próximo. Enquanto antes, as pessoas... Tipo assim, eu ralei para passar em concurso. Se você quer passar em concurso, você rale também. Por que eu tive todo o benefício? Porque eu obedeci um princípio bíblico. Ame o próximo como a si mesmo. Trate o próximo como gostaria de ser tratado. Mas eu sabia ajudar porque eu tinha sido reprovado em vários concursos. Se eu fosse o cara que passou logo no primeiro, eu não tinha uma história para contar. Se eu fosse o super gênio que passou no primeiro e tal, passou em primeiro lugar no primeiro concurso e tal. Não, eu consigo porque eu passei por todo aquele processo de superação, de aprender a vencer a preguiça, o desânimo, o medo. Então, virou um super poder. A verdade é que na vida que a gente tem aqui, as pessoas passam por dificuldades. Faz parte. Jesus diz, no mundo tereis aflições. Esse mundo do jeito que ele está montado com tanto livre-arbítrio para o ser humano fazer besteira, ficou desse jeito aí. Então, o câncer é uma consequência do pecado, a injustiça social, tudo isso. Então, muitas pessoas vão passar pelo que vocês estão passando. Muitas mulheres, por exemplo, perderam o primeiro filho. É muito comum na primeira gravação, muito comum. E é difícil. Muita gente perde um filho, que não é a ordem natural da vida. Muita gente tem câncer. Então, vocês tiveram que vencer uma coisa muito difícil e tem duas coisas muito, dentro da tragédia, coisas boas. Uma que tem, inclusive, no Guernica. Se você olha, o Guernica tem toda aquela destruição que foi feita quando bombardearam aquela cidade na Espanha. E aí o Picasso fez o Guernica. E está tudo só tragédia e lá tem um ponto que tem uma flor. E ele fala que aquilo é esperança de que a coisa vai mudar. Então, no meio disso que vocês passaram, que é extremamente doloroso, e eu consigo imaginar um pouquinho, porque meu filho teve que fazer uma operação de emergência. Caraca! Como que eu sofri? É o seguinte. Um, a gente sabe onde eles estão. Então, isso aí é... Já é reconfortante, né? É uma questão de tempo. Você vai rever. E a segunda é que você consegue ajudar pessoas nessa situação de um jeito que eu, William, não consigo. Porque eu vivi. Porque você viveu. Então, nesse ponto, a dor vira uma força. De você poder estar ali e ajudar outras pessoas. Então, a dor de fazer o livro, eu diria o seguinte. É uma dor que vai ter um... Um benefício ali. Vamos dizer assim, o meu papel vai ser cumprido... Exponencialmente, quando eu estudo, eu sinto uma dor. Mas essa dor vai ser compensada que eu vou passar em concurso. Perfeito. Perfeito. Tipo assim, esta dor... Essa dor tem um sentido. Essa dor tem uma utilidade. Não é uma dor perdida. Não é uma dor inútil. Que isso sim seria uma coisa mais dolorosa. Isso é uma colocação do ponto de vista de o que você vai fazer com o que a vida fez com você. Ah, eu vou me vingar do câncer porque outras pessoas vão ter um apoio que eu não tive porque eu sei dar esse apoio. Essa é a ideia. Estou virando. Agora, do ponto de vista prático, a forma que eu acho mais prática de você fazer um livro sair é você marca uma palestra, bota para gravar em dois sistemas, bota para filmar e para gravar para se um dos dois der errado e você degrava aquilo ali. E aí, aquilo ali você já tem o copião ali. Você já tem um... Já tem uma base, né? Já tem uma base, já tem o guia. Aí, depois que você faz isso, ou antes ou depois, você pode até parar de fazer a palestra, você faz um roteiro. Tipo assim, quais são as coisas que eu quero falar? Aí, você bota no papel e deixa espaços. Aí, tem a malandragem. Não bota uma linha em cima da outra, não. Você bota assim, pô, o que eu tenho que falar disso? Aí, você anota aqui. Você anota tudo solto. Aí, você faz um corte na linha e aqui, início, meio e fim. Disso tudo aqui. Como é que eu quero começar? Aí, você bota aqui. Ah, isso aqui eu boto aqui. Isso aí eu boto aqui. À medida que você vai fazendo isso, e vocês ainda vão fazer juntos, você vai... Ah, não, mas tem esse ponto, tem esse ponto. Quando você ficar com isso pronto aqui, você tem o roteiro da palestra. Aí, vai e faz a palestra seguindo o roteiro. E aí, eu tenho os vídeos da palestra. E depois só encaixa. Aí, depois disso aí, você já tem o esqueleto montado. O esqueleto e um pouquinho de nervo ali, um pouquinho de músculo já. Aí, fica muito mais fácil. É o jeito que a coisa sai. Maravilha. Nossa. Gente, chegamos na parte mais triste do nosso bate-papo aqui. A gente chega ao final de mais um episódio. Fernanda, de forma bem breve aí, as suas considerações finais. Então, primeiro, agradecer a disponibilidade do professor de vir. Estava de férias, passeando aí com a família. E ter aceitado o nosso convite. Então, gratidão. Acho que foi... Acho não, tenho certeza que foi muito válido. As suas considerações, as suas opiniões, os seus ensinamentos. Pode ter certeza que foi uma hora, mas a gente aprendeu... Como se fosse uma vida. Como se fosse uma vida. Então, agradecer. E agradecer a você que ficou até o final. Se você ainda não deixou seu like, não está seguindo a nossa página, já segue. Já deixa o seu like. E é isso. Professor, considerações finais aí. Obrigado por esse papo. Tanto legal pelo lado de produzir, de crescer, de passar em concurso, de montar empresa, de fazer a empresa crescer. Mas também nesse lado mais de vida, de lidar com as coisas que a gente tem que enfrentar. Muito legal estar na mesa com vocês, bater esse papo. Foi muito gratificante. Nós que agradecemos a oportunidade de estar com uma pessoa que está numa posição social que é desejada por muitos. E a maneira com que o senhor nos atendeu, nos acolheu, de saber lidar e falar com qualquer pessoa é algo invejável, no bom sentido. Se é que a inveja tem um bom sentido. Para você que ficou até o final, meu grande abraço e até semana que vem. Valeu! Tchau!